E aí, pessoal de boa? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje veremos um pouquinho sobre uma placa de vídeo um tanto quanto curiosa, talvez um pouquinho polêmica, um pouquinho controversa, e que vocês me perguntam muito no Instagram. A RX 6600M, uma placa para notebook que, na verdade, é utilizada como uma placa de desktop, se vale ou não a pena e quais são os riscos de você comprar esse tipo de modelo, tá bom? E o que acontece? Essa placa de vídeo tem sido alvo de muitos compradores porque ela se trata de uma placa gambiarra oferecida pelo mercado chinês no qual eles conseguem um lote de GPUs de notebooks, né, RX 6600M, colocam num PCB, fazem essa conversão e vendem como uma placa de vídeo. Não é uma placa oficial, tá? Não é uma placa que a AMD tem controle e oferece suporte, nada disso. É uma placa, como eu disse, gambiarra feita por empresas chinesas. Se tem autorização da AMD, eu acredito que não, porém, eles têm acesso a esse tipo de produto e eles fabricam o seu produto e entregam para o público aí. Eles entregam, inclusive, como uma placa para mineração. Isso porque, como os drivers da AMD para GPU de notebook, se eu não me engano, não tem trava para mineração, então acaba sendo uma placa boa para que você compre e faça esse tipo de coisa. Como eu não tenho essa placa, não tenho muito o que falar sobre desempenho, mas existem vários canais aqui no YouTube BR que já fizeram vídeo sobre ela. Eu sou mais um dando apenas a minha opinião. E antes de eu dar a minha opinião sobre todo o conceito dessa placa e o que eu acho sobre isso, eu acho importante darmos uma olhadinha no comparativo entre a versão de notebook, as especificações, né, e a versão tradicional e o que muda, na verdade. E aqui está a brand new Deashio RX 660M, 6600M, perdão, que é a placa do momento aí, né, com 128-bit de DDR6. Aí vamos ver um pouquinho mais sobre as especificações. Avaliações eu não levo muito em consideração, porque tem muita avaliação aqui que aparentemente não é da placa, eu não sei por que isso acontece, mas são avaliações de outros modelos, então isso aqui eu vou ignorar. Bom, a placa é essa aqui, ela está sendo vendida por R$1.020, desta marca que eu não conheço, em especificações comparando a RX 6600 com a RX 6600M, deixa eu separar aqui para vocês. Assim, basicamente, as placas são, o GPU é o mesmo, não tem grandes diferenças não, até aqui no comparativo deles em performance relativa do Tech Power Up, tem que ela é um pouquinho abaixo da 6600, isso se deve pelo clock. O clock delas provavelmente é diferente, tá, 2044 MHz no modo game, e o boost 2491 a 2416. Esse boost um pouquinho diferente faz com que a placa tradicional seja um pouco mais forte, né? Em quesito especificação, é isso. A diferença de preço é que a versão tradicional, ela está custando geralmente R$1.300 a mais, enquanto essa aqui da China você vai encontrar por R$1.000, você vai encontrar esta versão tradicional na faixa dos R$2.300, dependendo do modelo R$2.400, e por aí vai. Então, especificações são praticamente a mesma coisa, o que vai mudar mesmo é que uma placa é oficial e mais cara, e a outra não é oficial e é a mais barata. E como a gente pode perceber, não tem grande diferença, né? Além do fato de um pouquinho de frequência, e também o fato do preço que é bem diferente. Agora vamos aos pontos aqui que são importantes. Pessoal, apesar de ser tentador você comprar uma placa de vídeo que tem praticamente o mesmo desempenho de uma placa normal e com um preço muito menor, quase metade do valor, é importante ressaltar o fato de que não é uma placa oficial, não é uma placa que a AMD oferece suporte. Por conta disso, os drivers não são oficiais. Isso é um problema? Eu já disse para vocês aqui em vários vídeos que atualizar drivers é uma coisa que você só faz quando necessário, ou seja, não vai fazer tanta diferença assim você não ter esse suporte dos drivers, porque depois de um certo tempo, o driver que eles vão lançando, né, que a AMD lança para os seus produtos, já oferecer o suporte máximo para o que você tem. Então ter um driver novo não significa que você precisa atualizá-lo, porque ele já não vai mais fazer diferença nenhuma para a sua placa de vídeo, e sim para placas mais recentes. Mas ao mesmo tempo, quem oferece suporte te dá uma certa garantia de que se acontecer algum bug, algum imprevisto, há uma correção, certo? Então assim, eu lembro que em 2011, quando surgiu a série 6 da NVIDIA, tinha um fato curioso que acontecia com os drivers, que dependendo dos aplicativos que você tinha instalado no seu computador, o driver da placa, né, da GTX 680, ele dava um bug, e você tinha uma tela azul, uma tela verde no seu computador, depois eles corrigiram. Esse tipo de coisa pode acontecer com placas que não são oficiais. E como é que isso acontece no mercado chinês, gente? Mercado chinês é outro... A China é um... É outra parada, entendeu? A legislação é outra coisa, cara, é outro mundo, é por isso que essas coisas acontecem lá. Se você não se importa de correr o risco de perder o suporte da empresa no quesito drivers e ficar dependente de uma empresa aleatória pra isso, tranquilo, eu acho que é uma compra válida, principalmente se você aceita o fato de que essa placa não passou pelos mesmos testes que uma placa de vídeo passa quando é fabricada por uma grande empresa, né, no caso a AMD, uma NVIDIA, até porque quem fornece, quem fabrica essas tecnologias muito provavelmente é a TSMC. É um negócio um pouquinho mais aprimorado, sabe? Óbvio que a GPU que eles estão colocando nessa placa é a mesma, que é a AMD Valve utilizando o notebook. Até aí, tranquilo. Mas essa conversão não passa pelos testes que deveria passar, provavelmente, tá? Até porque são placas feitas, novamente, aparentemente com foco em mineração. Então eu não sei até que ponto pros caras é tão interessante assim ficar refinando a placa, a tecnologia, a driver, esse tipo de coisa. Ou seja, eu acho uma compra válida se você tiver em mente os riscos de que não é um produto que foi totalmente testado pela empresa oficial e que não vai te oferecer o suporte de drivers que a empresa oficial ofereceria. E outra, lembre-se que quando você paga por um produto, você não paga só pelo produto, você paga por o entorno do produto. Quando você compra uma placa aqui no Brasil, ou até no AliExpress, mas uma placa oficial, mas eu vou focar aqui no Brasil, tá? Você compra e você está pagando a garantia, o suporte, em geral. Você está pagando mais impostos. Não posso deixar de falar isso, né? Então acho que é isso. Espero que eu tenha resolvido isso a nada dúvida de vocês. É uma placa que eu não tenho nada contra. Eu, particularmente, não compraria, mas aí é a minha opinião. E vocês fazem aí o que vocês quiserem o dinheiro de vocês, tá? Fui.